E aí pessoal, aqui é o Fouco, mais um tutorial do Foujo, vou mostrar pra vocês como fazer o boneco de neve e o golem de ferro. O boneco de neve você só pode fazer em área verde ou em bioma de neve, ou seja, um lugar que neva porque senão o boneco derrete. Se você fizer no deserto ele não vai durar muito, tá? E quando você faz o boneco de neve, ele deixa rastros de neve, tanto que você pode até fazer, você pode prender ele num local e ficar farmando o rastro dele. Ou seja, se você precisar de bastante neve, em vez de você ficar correndo atrás de neve, você pode simplesmente fazer um boneco, prender ele e... Olha só, um formato de cruz aqui, ah tá, não é um formato de cruz, quase. Olha só que interessante, isso aqui não fui eu que fiz. Mas enfim, então vamos fazer o boneco de neve pra vocês verem como que faz. É bem simples, você precisa de dois blocos de neve. Pra fazer bloco de neve você tem que pegar, é... Como que fala? A neve em si, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se... Apesar que eu tô em modo criativo, não vai dar pra mostrar, tá? Mas quando você bate na neve, ela joga... Ela cria, ela derruba, na verdade, umas bolinhas de neve. Você pega essas bolinhas de neve, forma um quadrado com ela e daí você consegue fazer esse bloco de neve, tá? Daí pra fazer o boneco de neve é simples, você precisa de uma abóbora e dois blocos de neve. Você coloca um, dois... E, olha só, vamos fazer vários, vamos fazer vários aqui. Um, dois, um, dois, um, dois. Isso aqui só funciona se você colocar o abóbora por último, tá? Olha só, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Agora você pega e vai colocando as abóboras, olha só. Então vai formando o seu exército de... Não de abóbora, mas de bonecos de neve. Então tá aí, ó, eles te defendem, tá? Eles têm muito pouca vida, mas se algum monstro te atacar, eles vão atacar esse monstro por você. Se eu não me engano, eles também atacam bolinhas de neve. Então eu vou summonar um monstro aqui pra ver o que acontece. Vamos lá, invocar o zumbi. Apesar que não tá chovendo, ele vai morrer, né? Mas enfim, vamos summonar um zumbi do mesmo jeito pra ver o que acontece se eles atacam o zumbi. Olha só, pode ver, ó, eles atacam bolas de neve no zumbi. Olha só que legal. Então tá aí, seu próprio exército de boneco de neve. Apesar que o dano que eles danam não é muito, tá? Mas é engraçado você ter um boneco de neve fora da sua casa. Você pode ser criativo e fazer o que você quiser com boneco de neve. E o outro tutorial que eu ia mostrar pra vocês, pode ver que eles estão deixando... Olha só, se você quiser também mudar o seu bioma, por exemplo assim, puxa vida, tá muito verde aqui, eu quero colocar neve nesse local. Ao invés de você ficar colocando neve por conta própria, você simplesmente faz, né, um boneco de neve, olha só. Os rastros dele basicamente cobre toda a terra. Olha só que legal, tá parecendo um bioma de neve agora aqui. É, mas enfim. Deixa eu fazer agora o golem de ferro. O golem de ferro ele é bem mais forte, tá? Ele tem 100 corações. 100, é muito difícil matar esse bicho, tá? É basicamente a mesma coisa, só que isso aqui você faz com bloco de ferro. Pra fazer bloco de ferro você precisa de nove barrinhas de ferro, você precisa fazer um quadrado, daí você faz esse bloco aqui, que é o bloco de ferro, e depois você precisa de quatro. Opa, quatro pra fazer o golem de ferro, olha só. Então vamos fazer vários formatos, na verdade é como se fosse um T bem curtinho. Vamos fazer mais um aqui. Olha só, então quatro blocos de ferro, vamos fazer três só. Você pega e coloca isso daqui, isso daqui, e olha lá, beleza, três. Então tá aí, os seus golems de ferro chapados, né? Porque olha só, o olho dele tá totalmente vermelho, os caras fumam pra caramba, né? Pode ver que até tem erva aqui nele, ó. No ombro ele já leva erva pra fumar, né? Aonde ele vai. Mas olha só, então, deixa eu colocar aqui um zumbi pra vocês darem uma olhada. Olha só, não dá nem tempo do zumbi fazer alguma coisa. Ele mata tudo com duas pancadas. Vamos ver o Enderman. Enderman, na verdade, é mais forte. Eu quero ver como que eles se saem lutando contra Enderman. Vamos ver. Olha só. Vamos ver se ele vai matar o Enderman já. Opa, o Enderman teletransportou. Olha só. Tá, o Enderman se safou, infelizmente. Vamos sumonar um aqui. Teletransportou também, olha só. Mas enfim. Então tá aí, pessoal. Esse é o tutorial pra fazer. Então, basicamente, o golem de ferro, você faz isso daqui. É um T minúsculo. E o bloco de neve. Cadê o bloco de neve? E o boneco de neve você pega e faz um, dois. Simples. Daí você pega a abóbora e coloca aqui e aqui. Assim e assim. Olha só. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Na verdade, é um tutorial bem simples. Mas muita gente não sabia. Aliás, eu não sabia até esses dias atrás. Na verdade, eu achava que você fazia na banqueta. Eu não sabia disso, né? Até que alguém no comentário falou pra mim. Daí eu fui atrás. E realmente é assim que se faz. Os bonecos de neve e o boneco... Boneco não, né? Golem de ferro, tá? Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Simples, facinho, bem rápido. Mas enfim. Eu quero saber a opinião de vocês. Você faria um exército de boneco de neve, né? Eles são bem fraquinhos, mas se você fizer em bastante quantidade, até que eles conseguem ser útil. Ou golem de ferro. Na verdade, eles são bem fortes, mas você tem que gastar bastante ferro pra fazer. Então, eu queria saber qual dos dois você faria. Mas enfim, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá joinha, comenta, favorita, compartilha no Facebook. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.